Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Bíblica Acadêmica. Estou aqui com essa coleção, esse box aqui do autor M. Eugênio Borig, ele que é professor emérito de Novo Testamento no British Divinity School no Texas Christian University. Uma introdução completa, volume 1 e volume 2, ao Novo Testamento. Peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe os vídeos e ative o sininho para receber notificação, para ajudar a gente aí no canal a divulgar esse conteúdo teológico. Estou aqui com essa maravilha de introdução, que é o material de peso acadêmico. A gente não tem muito vídeo dele na internet. Estamos aqui com o volume 1, a introdução, o Novo Testamento, História, Literatura e Teologia. Questões introdutórias do Novo Testamento e Escritos Paulinos. O volume 2, introdução, o Novo Testamento, História, Literatura e Teologia, Cartas Católicas, que é Universais, Sinótico e Escrito João Nino. As editoras são uma editora católica, que é a Paulos, que traz para nós aqui, em língua portuguesa, livros acadêmicos de autores de nível evangélico, protestante. E a Academia Cristã, que é uma editora de cunho protestante. Olha só o tamanho dessa introdução. Olha só a lombada. Livro maravilhoso. Estão novos. Você pode comprar pelo Mercado Livre, pela Amazon, ou diretamente no site da Livraria Paulos. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui dentro do conteúdo. Temos um mapa de início. Ela é capa broxura. Mais um acabamento muito bem feito. Outra hora eu vou fazer um livro especificando mais os materiais. Você que quer ver aí. Não vou ler. Se você der pausa. Se se interessar. Em um próximo vídeo. Vou fazer um vídeo de cada um dos livros. Especificando o seu sumário. Também suas listas de ilustrações. Lista de quadros. Páginas amareladas. Uma letra muito gostosa de estudar. Esse é o volume 1. Ao todo, a obra tem mais de mil páginas. Mil. Trezentas. E duas páginas. Capa broxura. Todas começam com esse mapazinho de início. Olho de rosto. Aqui dá para ver todos os produtores. Era de 2016. Academia Cristã Editora Paula. Tem uma lista de quadros. Tem um sumário. Se você se interessa aí. Você pode estar dando pausa no vídeo. Ó. Material profundo. O cachorro está fazendo a parte dele lá fora. Tem a lista de quadros. A lista de ilustrações. Tem o prefácio. Olha só o tamanho dessa obra. Vou ler um pouco aqui atrás para a gente encerrar. Introdução ao Novo Testamento. Defendendo que todo o Novo Testamento é um conjunto formado pelos gêneros cartas e evangelhos. Inclusive o Apocalipse. Que é colocado como uma carta. M. Eugênio Borig. Professor de Novo Testamento. Elabora esta belíssima introdução ao Novo Testamento. Que sem sombra de dúvidas. Constitui uma obra monumental. E referencial no que tange aos estudos do Novo Testamento. Que não poderá faltar em nossas bibliotecas. Pela seriedade e beleza do seu texto e conteúdo. Além de toda a parte específica de cada livro do Novo Testamento. Que o autor defende ser um livro narrativo de história. Que a igreja foi escrevendo, selecionando e editando. E que ele trabalha segundo uma possível ordem cronológica. E não segundo a ordem que encontramos no canão do Novo Testamento. Borig também apresenta uma primeira parte. Bastante ampla sobre questões introdutórias referentes ao Novo Testamento. Traz diversos mapas, fotos e quadros ilustrativos. Que nos ajudam a melhor entender a temática apresentada. Por estes e por tantos outros motivos. Mesmo tendo presente as várias obras introdutórias ao Novo Testamento. Que já temos. Esta é uma obra que vem marcar. A segunda década deste terceiro milênio. Que certamente veio para somar. E vai colaborar muito no que diz respeito. Aos estudos sobre o Novo Testamento em geral. E sobre cada um de seus livros. O autor está de parabéns. Pois ele sabe trabalhar temas antigos e atuais. Desafiando-nos e atingindo-nos. E extingando a pesquisa. Que certamente agora vai seguindo. Seu espaço de forma mais bonita ainda. Então esta aqui é a introdução ao Novo Testamento. Se você não tem, adquire uma obra monumental. Ela não tem, adquire uma obra fundamental. Não tem, adquire uma obra importante. Mas sim.